Quero compartilhar com você uma palavra. O título dessa palavra de hoje é Imitando Jesus, o caminho da vitória. Imitando Jesus. Sabe, você vai encontrar no Novo Testamento, mais de uma vez, uma intimação, um convite. Você pode encarar de vários modos, dizendo que nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Nós devemos imitar a Deus. E eu quero falar para você sobre isso, porque isso é, na verdade, quando você entende essa revelação e começa a buscar conhecer mais e melhor quem é Jesus, para que você possa se tornar um imitador dele, você, na verdade, está traçando para você, você está elaborando para a sua vida um caminho de vida vitoriosa. Sabe, Jesus, ele é uma fonte inesgotável de alimento espiritual, de aprendizado, de unção, de capacitação para a gente viver uma vida vitoriosa. Jesus, ele é assim. Quando eu falo de vida vitoriosa, eu estou falando para você sobre vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, sobre as tentações, sobre as doenças, sobre o fracasso financeiro, vitória nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Deus planejou para você uma vida vitoriosa. Deus não planejou para você uma vida de fracassos, uma vida onde você passa por esse mundo com sofrimentos, lutas que não se acabam nunca, que você não consegue ver uma saída, uma luz no final do túnel. Isso não é plano, não é propósito de Deus para você. A gente passa por lutas, mas toda luta tem que ter um fim. Quando você está envolvido numa luta, na sua vida, e aquilo não acaba nunca, tem alguma coisa de errado aí, você pode identificar que é preciso, num momento como esse, você se posicionar para lutar de forma a expulsar, a terminar aquela fase, porque existe uma outra fase esperando por você. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Atos no capítulo de número 4, no versículo de número 12, diz o seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Colossenses, no capítulo 2, dos versículos 13 a 15, diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês tinham ainda um caráter impregnado da natureza pecaminosa, Deus os vivificou com Cristo, e ele perdoou todas as nossas transgressões, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, essa vitória que é descrita aqui, nesses versículos que nós lemos aqui, de Colossenses, Atos, isso que fala sobre esse caráter vitorioso de Jesus, Jesus não conquistou essa vitória para si mesmo. Jesus não conquistou essa vitória para poder voltar ao céu e dizer, está vendo, eu sou o cara, viu, sabe o que eu fiz? Arrasei com o inferno, acabei com o diabo, e nós? Não, não, Jesus conquistou essa vitória por nós, ele não tinha nada para provar, para ninguém, absolutamente para ninguém. Ele conquistou essa vitória para nós. Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 37, diz assim, nós, eu estou pegando aqui o contexto, anterior, nos versículos anteriores, é como se Paulo viesse dizendo o seguinte, resumidamente, nós passamos por poucas e boas, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você está entendendo que a palavra de Deus, a Bíblia, chama a cada um de nós, não simplesmente de vencedores, mas de mais que vencedores, e que isso é assim, porque ele nos amou, porque ele fez por nós um trabalho que ninguém mais poderia fazer, ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Então, eu quero falar para você sobre esse caminho de vitória que se faz através da imitação de Jesus. Quando a gente fala aqui, quando a Bíblia usa esse termo aqui, nos tornarmos imitação de Cristo, não é meramente como a gente brincando faz de imitar alguém. De repente, querendo fazer uma brincadeira, uma gozação, eu começo a imitar a Hélida, os movimentos dela e tal, e de repente ela fica meio até constrangida de estar, poxa, o pastor está me imitando aqui, o jeito que eu estou fazendo, o meu movimento de mãos, de braços, mas é uma brincadeira, a gente está tentando imitar alguém. Ou um humorista, vai imitar o Silvio Santos. Eu não sei imitar o Silvio Santos, mas, enfim, é uma gozação, uma brincadeira, é um show de humor. Não é isso aqui. Quando a Bíblia fala sobre nós sermos imitadores de Cristo, é que nós sejamos um reflexo dele, é que nós sejamos um clone de Jesus, quase que isso, um clone de Jesus, que nós manifestemos o caráter de Jesus nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, naquilo que a gente faz, que a gente seja uma imitação de Cristo. Não uma caricatura de Cristo, mas uma imitação de Cristo. Que nós sejamos um reflexo dele. Eu quero falar para você sobre esse caminho para uma vida vitoriosa que se faz através da imitação de Jesus. Eu tenho aqui alguns pontos para você. O primeiro deles, em primeiro lugar, confie em Deus. Confie em Deus. Esse talvez seja de todos os pontos que eu vou falar aqui. O mais, assim, que você pode considerar, poxa, apostó, mas essa aí, caramba, está simples demais, né? Pois é, seguir a Jesus é simples, não é algo tão enrolado. e começa, você começa imitando a Jesus, confiando em Deus como Jesus confiava. Confiar em Deus, não simplesmente como o pastor confia, como o pessoal da banda confia, ou como um amigo seu confia, mas confiar em Deus como Jesus confiava. Sabe que em Mateus, dá uma olhada nesse texto de Mateus, no capítulo 27, a gente está aqui diante da crucificação. Jesus está na cruz e os escribas, fariseus, mestres da lei, pessoas que passavam, olhavam, faziam pouco caso e diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel que ele desça na cruz e então creremos nele. Agora é só o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Você sabe que até mesmo aquelas pessoas que estavam fazendo pouco caso de Jesus, pendurado numa cruz, sofrendo o que estava sofrendo, as pessoas passando, fazendo pouco caso, mas até mesmo essas pessoas que viram Jesus durante o seu tempo de ministério, elas reconheceram, ele confiou em Deus. Elas reconheceram, ele confiou em Deus e ele confiava tanto que eles diziam, é como se eles estivessem dizendo, a sua confiança em Deus, ela era extrema, mas inútil. Você não confiou em Deus? Desce agora dessa cruz. mas eu fico imaginando se Jesus tivesse não exercido ali um domínio próprio, talvez ele pudesse olhar para aquele pessoal e mesmo preso na cruz olhar e dizer assim, me encontra daqui a três dias na porta daquela sepultura. Daqui a três dias dá uma chegada lá que você vai ver só uma coisa. Jesus não falou nada, mas aquele pessoal reconheceu que Jesus durante todo o seu tempo de vida terrena como ser humano, como homem, ele confiou em Deus e confiou em Deus ao ponto de não se negar de ir à cruz. Porque ele confiava que no terceiro dia ele ia sair daquela sepultura vivo, ressuscitado. Primeiro Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo 2, diz assim, apesar, Paulo está falando dos Tessalonicenses, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Por que que Paulo diz aqui que ele teve coragem de enfrentar toda essa luta, insultos, toda essa gama de coisas que a gente vê quando vai ao livro de Atos, vê Paulo enfrentando tanto problema, tanta luta para chegar aos lugares e pregar o Evangelho. Por que que Paulo enfrentava tudo isso? Porque ele confiava em Deus. Porque ele confiava que chegando no destino para onde ele se dirigia, Deus ia fazer alguma coisa extraordinária, ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa fora da caixinha que ia atrair as pessoas para Jesus. Ele confiava nisso e ele não desanimava. Por isso ele diz a gente não desanima nunca, porque Deus está presente, ele está lá, ele está esperando por nós, lá naquela cidade, então vamos até lá, porque ali vai se constituir uma igreja e Paulo confiava que Deus ia honrar aquela fé. Lembre-se de José do Egito, José do Egito apesar de maltratado, apesar de preso, apesar de acusado falsamente, ele não abandonou a sua confiança em Deus por um instante sequer. Mesmo tendo sido traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, ele não traiu a sua confiança em Deus por um segundo sequer. em Hebreus capítulo 10 versículo 22 perdão, do 32 ao 39 o escritor dos Hebreus está dizendo o seguinte lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, depois que vocês se converteram, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm porque essa confiança ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu pois em breve muito em breve aquele que vem virá e não demorará mas enquanto ele não vem o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder eu não me agradarei dele. Nós, porém, os que confiamos nós, porém, que com base na confiança perseveramos não somos dos que retrocedem e são destruídos mas sim dos que creem e são salvos. Então, meu irmão, confie em Deus. A gente está passando por esse período onde a gente tem tido notícia ruim todo dia. Todo dia você liga a televisão e a notícia ruim para todo lado e além das notícias ruins você tem fake news que você fica perdido sem saber quem é que está com a verdade quem é que não está. Uma coisa eu posso garantir para você o nosso Deus não mente nele você pode confiar talvez você não possa confiar no jornal televisivo talvez você não possa confiar na mensagem que você recebeu pela internet talvez você não possa confiar naquela notícia que foi dada a respeito do número de mortos se está morrendo mais gente ou menos gente se é fake se é mentira se é verdade no nosso Deus no Deus da palavra você pode confiar. Em segundo lugar não tenha receio de confessar a sua vitória não tenha receio como Jesus não tinha receio de confessar a vitória dele não tenha receio de confiar a sua vitória seja um imitador de Cristo e confesse a sua vitória como Jesus confessava a vitória dele Jesus nunca em nenhum momento falou da sua morte sem confessar a sua ressurreição nunca Jesus virou para os discípulos dizendo meus queridos daqui a um tempo eu vou ser preso vou ser levado pelas autoridades dizia olha o bicho vai pegar e eu vou morrer eu vou morrer não, não Jesus ele não escondia não tentava tapar o soco a peneira não escondia a realidade ele dizia olha o filho do homem vai ser preso vai ser maltratado vai ser crucificado eu vou morrer mas no terceiro dia você pode me esperar lá na porta da sepultura porque eu vou sair lá de dentro ele não teve um momento em que ele apenas falasse da morte sem confessar a sua vitória sobre a morte Jesus ele confiava tanto ele tinha ele mantinha em alta essa confissão de fé segundo a Coríntios no capítulo de número 4 versículo de número 13 diz assim está escrito eu crie por isso eu falei com esse mesmo espírito da fé nós também cremos e por isso nós falamos aí você pode perguntar eu coloquei inclusive no slide ali por que eu devo manter minha confissão de fé permanecendo falando da vitória quando em certos momentos da vida em certas fases parece até que Deus não está agindo e se esqueceu de mim por que eu devo manter essa minha confissão de fé como Jesus mantinha por que eu devo manter nos meus lábios uma declaração a respeito de uma vitória que eu não estou vendo não está próxima de acontecer eu estou crendo nela esperando por ela ela não chegou até agora então por que eu devo manter uma confissão de fé a resposta está no versículo seguinte ou a partir do versículo seguinte que é o versículo 14 onde ele diz sabe por que a gente deve manter em alta nossa confissão de fé porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus de entre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus por isso nós não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar interiormente estamos sendo sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa que tem mais peso do que todos esses sofrimentos assim por causa disso em função de tudo isso nós fixamos os olhos não naquilo que se vê mas naquilo que não se vê porque aquilo que se vê é transitório é passageiro mas o que não se vê é eterno aleluia hebreus 10 23 diz assim apeguemos-nos com firmeza a esperança que nós professamos que nós confessamos que nós declaramos por quê? porque aquele que prometeu ele é fiel ele é fiel mantenha a sua confissão de vitória como Jesus mantinha a dele seja um imitador de Jesus porque esse é um caminho de vitória em terceiro lugar terceiro ponto não se deixe vencer pelo cansaço ou pelo desânimo como Jesus não se deixou vencer nem pelo desânimo nem pelo cansaço não se deixe vencer seja um imitador de Jesus seja um imitador de Cristo Gálatas no capítulo de número 6 versículo 9 Paulo diz o seguinte para as igrejas da galáxia não nos cansemos de fazer o bem porque no tempo próprio nós colheremos se não desanimarmos não vamos nos cansar não vamos nos desanimar porque no tempo certo a gente vai colher não deixe de fazer o bem porque você fazendo o bem você está é uma semeadura que você está fazendo não desanima disso aí mas toma não estou vendo ainda o resultado não desanima não se deixa levar pelo desânimo como Jesus seja o imitador de Jesus seja o imitador de Jesus Hebreus 10 36 versículo 36 diz assim vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam aquilo que ele prometeu vocês precisam perseverar porque de repente é uma promessa que você está crendo nela mas ela não aconteceu no dia seguinte que você começou a crer você começou a crer hoje não aconteceu amanhã não aconteceu na semana que vem não aconteceu no mês que vem não desanime não se deixe levar pelo cansaço não desanime Jesus não desesperou não se desanimou Isaías capítulo 40 no versículo 27 ao versículo 31 diz assim por que que você reclama ó Jacó e por que se queixa ó Israel dizendo o seguinte o Senhor não se interessa pela minha situação o meu Deus não considera a minha causa por que que vocês estão nessa será que você não sabe nunca ouviu falar o Senhor é o Deus eterno o Criador de toda a Terra ele não se cansa nem fica exausto a sua sabedoria é insondável ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que confiam no Senhor eles subirão com asas como águias então não se deixe vencer pelo cansaço nem desanime em quarto lugar haja em concordância com a palavra de Deus como Jesus sempre agia em concordância com a palavra de Deus seja o imitador de Jesus haja em concordância com a palavra de Deus não tente fazer as coisas de uma maneira simplesmente reagindo as situações faça faça como Jesus fazia haja em concordância com a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 11 no versículo 1 Paulo faz um convite à igreja dizendo sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo sejam meus imitadores como eu sou de Cristo sabe essa frase aqui pra mim é uma das mais interessantes que eu vejo na Bíblia porque Paulo ele usa aqui não sei se ele fez isso de propósito eu creio que sim porque Paulo era um cara muito inteligente e ele coloca uma frase aqui tão interessante sejam meus imitadores como eu sou de Cristo no final das contas ele está dizendo olha me tira dessa equação você inicialmente me bota na equação pra que você me imite como eu imito a Cristo mas no momento que você vai imitar a Cristo esquece me tira da equação e não tente ficar imitando a mim imite a ele como eu imito a ele não é você ficar mirando em mim Paulo é você ficar mirando em Jesus como eu Paulo miro nele é você fixar a atenção nele como eu fixo a atenção nele pra que eu me torne imitador dele e você agora se torne não meu imitador mas imitador dele sabe se a gente fosse se tornar imitador de Paulo a gente ia ser uma pessoa nós seríamos todos pessoas assim de vez em quando a gente ia perder a cabeça de vez em quando a gente ia brigar uns com os outros como Paulo perdeu a cabeça e brigou muitas vezes com pessoas Paulo e Barnabé os caras brigaram era uma dupla fantástica de repente brigou um com o outro romperam relações e a Bíblia nunca mais fala que os caras se reataram eu até acredito que no final da vida Paulo reatou com ele mas por causa de de problemas durante a viagem missionária e tal Paulo não queria que Marcos mais fosse com ele mas Marcos era sobrinho de Barnabé não dá uma chance pro garoto não dá chance porque ele acorda na primeira viagem agora na segunda a gente não pode ter um time quebrado não quero saber e os dois brigaram já imaginou se a gente fosse imitar Paulo? Paulo e Pedro também já imaginou se a gente fosse tentar imitar Pedro ser imitador de Pedro Jesus conta comigo e na hora H eu acho que tem muita gente na igreja que acaba imitando Pedro pastor conta comigo na hora H mete o pé o convite não é pra você ser imitador de Pedro pra você ser imitador de Paulo é pra você ser imitador de Jesus em Efésios no capítulo 5 no versículo de número 1 agora olha só primeiro Paulo disse sejam meus imitadores agora em Efésios ele diz assim portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados não é legal ele falar isso né sejam imitadores de Deus como filhos amados porque quem é pai quem é mãe sabe que toda criança de vez em quando gosta de imitar o pai ou a mãe quem é o pai ou a mãe que não teve ainda a experiência do filho pequenininho aparecer na sala calçando os sapatos do pai com uma roupa qualquer do pai um paletom uma coisa qualquer e tentando imitar o pai ou a menina aparece vestida na sala com o sapato alto da mãe com alguma peça de roupa da mãe até com a boca toda borrada de batom porque tentou maquiar igual a mãe e aparece lá tentando imitar a mãe e agora ele está dizendo sejam pois imitadores de Deus como filhos como os filhos fazem e tentam imitar os pais Hebreus 6 versículos 11 ele diz desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança para que não se tornem preguiçosos mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas fechou atenção no que ele disse aqui aqueles que herdam as promessas são aqueles que confiam em Deus e permanecem não desanimam não cansam permanecem crendo então vocês querem herdar as promessas vocês querem desfrutar das promessas que se tornaram heranças para vocês sejam imitadores desse pessoal que não abre mão que não desiste sejam imitadores de pessoas como foi Abraão que não abriu mão em momento algum não desistiu apesar de ter recebido a promessa de um filho aos 75 e esse filho só ter vindo a nascer quando ele já tinha 100 anos de idade perseverem não abram mão continuem sejam imitadores vejam esses exemplos que a história bíblica conta e sejam imitadores dessa atitude dessa postura sejam imitadores sejam imitadores de Cristo hajam em concordância com a palavra de Deus como Jesus agia tenham atitudes no seu dia a dia que sejam coerentes com as atitudes que Jesus teria se ele estivesse presente eu li uma vez num livro um autor dizendo que essa deveria ser uma pergunta que a gente deveria fazer sempre se Jesus estivesse no meu lugar o que que ele faria? se Jesus estivesse calçando os meus sapatos nessa circunstância nessa situação que eu estou vivendo aqui o que que ele faria? como é que ele agiria? o que que ele diria? o que que ele faria? eu tenho certeza de uma coisa ele agiria de acordo com aquilo que a própria palavra diz você ter uma atitude de confiança como Jesus tinha é o oposto de uma atitude de ansiedade e preocupação ah, mas eu não sei os dias são maus está muito difícil confia em Deus haja como Jesus agiria uma atitude de fé é diferente de uma atitude de desconfiança de incredulidade de dúvida sabe, nós somos de carne e osso e frequentemente nós somos tentados a duvidar nós somos tentados a ficar ansiosos a gente não pode permanecer ali a gente não pode ficar parado ali a gente tem que seguir em frente nos lembrando de sermos imitadores de Jesus sabe, uma atitude de servir é uma atitude que imita a atitude de Jesus que disse olha, eu não vim aqui pra ser servido eu vim aqui pra servir Jesus perguntou pros seus discípulos vem cá quem vocês acham que é o maior aquele que está na mesa pra ser servido ou aquele que serve ah, aquele que está na mesa pois é, mas eu sou como aquele que veio pra servir e se vocês quiserem ser maiorais no reino sejam servos uns dos outros sabe, a atitude de humildade é uma atitude oposta a uma atitude de arrogância e Jesus nunca se posicionou de forma arrogante Jesus sempre se posicionou de forma humilde e há algumas coisas na Bíblia que mostram nos convidam a ter essa atitude sabe, eu acho interessante quando a Bíblia diz assim olha, quando você for num lugar qualquer que seja na igreja não chega sentando no primeiro banco não, senta lá atrás porque é mais legal é mais honroso é mais bacana que alguém chegue lá atrás e convide você pra vir pro banco da frente do que você sentar na primeira fila onde está escrito reservado e chegar alguém pra você e dizer por favor vá lá pra trás a pessoa viu reservado deve ser pra mim só pode ser pra mim só pode ser pra mim reservado um lugar pra mim você vai lá e senta não era pra você não era pra você levanta vai pra outro canto mas a pessoa já chega numa atitude de arrogância é preferível você ter essa atitude como uma atitude de Jesus que nunca demonstrou uma atitude de arrogância mas sempre tinha uma atitude de simplicidade de humildade uma atitude de fidelidade é uma atitude coerente com aquilo que Jesus com o caráter com o perfil de Jesus diferente de uma atitude de inconstância sabe eu quero ser imitador de Jesus Jesus não era um cara inconstante gente vamos na direção de Jerusalém porque lá tem um propósito pra ser cumprido o filho do homem vai ser preso crucificado no terceiro dia vai ressuscitar vamos pra Jerusalém e gente acho melhor não ir não vamos ficar por aqui vai ser complicado vai ser difícil tem razão Jesus vamos ficar por aqui mudei de ideia vamos vamos pra lá vamos pra Jerusalém você já imaginou se Jesus ficasse nessa inconstância vamos não vamos não vamos não vamos não ou Paulo cara vamos preparar tudo vamos partir pra uma viagem missionária acho melhor não ir não tá difícil o momento não é apropriado não é propício tem uma crise econômica aí no dia seguinte gente decidi quero nem saber vamos vamos lá vamos lá pega tudo aí pega a mala pega a sacola mochila chegou na beira do cais na hora de embarcar acho melhor não ir gente não tá hoje não tô tô sentindo alguma coisa aqui que não é pra ir Paulo não tinha essa inconstância é pra ir? vamos lá cara vai ter problema vai ter tempestade o barco vai até afundar de repente você vai enfrentar aí prisão vamos nessa vamos em frente porque ele tinha um propósito e ele era constante em seguir na direção desse propósito sabe a atitude de amar é uma atitude coerente com Jesus é uma atitude em que a gente tá imitando Jesus quando a gente ama que é completamente diferente da atitude de indiferença Jesus nunca ficou indiferente a ninguém ou a nada Jesus sempre estava atendendo pessoas que chegavam e pediam cansado talvez com fome quantas vezes foram as vezes que a Bíblia diz que Jesus as vezes nem dormia direito não comia direito porque ele estava ali atendendo pessoas porque queimava em Jesus no coração dele amor por aquelas pessoas e não uma atitude de indiferença sabe nós precisamos nos lembrar disso que nós fomos chamados pra sermos imitadores de Cristo pra nós sermos aqueles que manifestam o caráter que manifestam o pensamento as palavras as atitudes de Jesus e isso é um caminho de vitória quando a Bíblia nos convida pra sermos imitadores de Cristo imitadores de Jesus veja só o seguinte Jesus ele confiava em Deus tudo isso que a gente citou aqui todos esses pontos que a gente citou aqui confiar em Deus não desanimar sermos coerentes não se deixar vencer pelo cansaço pelo desânimo Jesus ele seguiu todos esses passos o que que ele obteve no final? derrota? foi crucificado? foi sepultado? ficou na sepultura? nunca mais ninguém viu? não as atitudes dele estavam conduzindo Jesus pra um caminho de vitória sobre o inferno sobre a morte sobre as maldições e a Bíblia agora nos convida que nós tenhamos a mesma atitude dele eu garanto pra vocês uma coisa quando nós imitamos Jesus e mantemos em alta a nossa confiança em Deus nas promessas na palavra não desistimos não desanimamos continuamos perseverando vamos em frente lá na frente pode ser que o milagre que você e eu esperamos não aconteça amanhã pode ser que não aconteça daqui a uma semana mas nós estamos na direção caminhando na direção de um milagre nós estamos caminhando na direção de um milagre nós estamos caminhando na direção de um propósito e esse propósito não é um propósito de fracasso de tristeza de abandono de perdas no meio do caminho nós podemos enfrentar muitas lutas muitas barreiras muitas dificuldades mas se nós não desanimarmos como Jesus não desanimou se nós confiarmos como Jesus confiou se nós nos deixarmos vencer pelo cansaço se nós perseverarmos em manter em alta nossa confissão de fé nós vamos alcançar essa vitória que já foi conquistada para nós por Jesus ela só está lá nos aguardando ela só está esperando por nós o diabo quer impedir que a gente conquista essa vitória mas em todas as lutas problemas adversidades que a gente possa encarar nós somos mais que vencedores tudo isso é temporário tudo isso vai passar e nós vamos chegar aonde Deus propositou que a gente chegasse amém